Meu Deus, nós pedimos a providência divina, bendita do Senhor, para esta pessoa, Pai, que quer mudar de vida e não consegue, quer ter a sua família na Tua presença e não está com alcançando, não está, Senhor, ó Deus, agora vendo o que o Senhor está em secreto e mistério fazendo, meu Pai, eu apresento agora este jovem que precisa de uma providência, de uma porta aberta para sair daquela vida da ociosidade, para sair daquela vida de drogas, para sair daquela vida, meu Pai, de costumes errôneos, para sair daquela vida, meu Deus, aonde toda a sua vontade está presa, mas nós cremos, Senhor, no mover no poder do Senhor, liberta esta jovem, Pai, que está, Senhor, tomando a decisão de prender a esta pessoa, ó Deus, que não será de futuro bom para ela, mas nós pedimos, venha, Senhor, prover, venha conceder a resposta que ela pede, meu Deus, para que a sua vida tome um outro caminho, tome uma outra direção, abre esta porta dos estudos, do trabalho, abre esta porta, Pai, da admissão, abre esta porta, Senhor, para que este jovem também, ó Pai, possa vencer, ó Deus, de poder tudo aquilo que está limitando a sua vida, venha providenciar, ó Pai, o escape na vida, Senhor, daquele homem que precisa deixar, ah, Senhor, aquele bairro, aquela cidade, aquele lugar, porque a sua vida está indo de mal a pior, mas nós pedimos, Senhor, venha com teu socorro, abre esta porta de providência, para que ele consiga, Senhor, este lugar para colocar a sua casa, a sua família e seus filhos, e escapar pela sua própria alma, meu Deus, o Senhor é providência, porque escrito está que quando Abraão deixou a sua casa, o Senhor, ó Pai, orientou no caminho, em que iria preparar para que o Senhor o mantivesse, e quando houve fome, ó Pai, nas terras, Senhor, de Uzo e de Canaão, o Senhor o ordenou para descer o Egito, e lá, meu Pai, o Senhor foi com ele a tua providência, ó Senhor, o guardou, em meio daqueles, meu Salvador, que ele sabia, ele já tinha, Senhor, aquele medo no seu coração de que seria, ó Pai, prejudicado, que seria, meu Deus, perseguido pelos que estavam ali naquelas terras, mas o Senhor se moveu, o Senhor concedeu a sua vitória, concede, Pai, da glória, como o Senhor concedeu, ó Pai, para aquela multidão que estava debaixo daquele deserto escaldante, daquele sol, meu Pai, angustiante, o Senhor provia para eles durante o dia sombra, o Senhor os aquecia no frio do deserto pela noite, com a sua coluna de fogo, o Senhor ia diante deles, fazendo separação entre eles e os inimigos, e nós cremos, Pai, que agora o Senhor está provendo e a tua providência está trazendo conforto, está trazendo consolo para este coração que não aceitava mais, ó Pai, a direção, o trabalhar do Senhor, Espírito Santo, agora, Pai, nós colocamos também aos teus cuidados, aqueles que têm passado, Senhor, por desertos, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida material, Pai, traz a resposta celestial, traz a resposta divina, Pai querido, traz a resposta divina, Deus bendito, eu creio, Senhor, na abertura desta porta, eu creio, Senhor, nesta providência para a saúde, porque escrito está, meu Deus, que quando Jó começou a aclamar pelos seus quatro amigos, o Senhor virou o cativeiro de Jó, e lhe restabeleceu a saúde, e lhe deu vitória, Senhor, em dobro, em todas as áreas e âmbitos da sua vida, e nós pedimos agora, Pai, venha com o seu prover, com o seu mover, venha agora, com o seu poder, ó Pai, preparar tudo para esta pessoa, meu Deus, vai queimando, Senhor, todas as dúvidas, vai arrancando, Pai, deste coração, vai arrancando, oricalabassurianda, o medo, meu Pai, de tomar decisão, o medo de dar este passo seguro pela fé, o medo de fazer o que o Senhor tem colocado no seu coração e na sua mente, meu Deus, quantas vezes deixamos passar as bênçãos, as oportunidades que o Senhor tem para nos dar, meu Deus, porque não estamos perceptivos ao Teu falar, ao Teu atuar, mas agora, venha providenciar em nós, ó Senhor, a sensibilidade necessária para discernir quando é o Senhor nos chamando, quando é o Senhor que está operando, está trabalhando na nossa causa, ó Espírito Santo, abençoa, Pai, esta pessoa que agora mesmo está colocando no seu coração este desejo de buscar a Tua casa, de buscar, Senhor, ajuda, venha prover, ó Pai, e a Tua providência é ajuda espiritual que esta vida tanto necessita, Pai, eu apresento esta família que está debaixo do controle mental das trevas, que está debaixo dos domínios das setas malignas de Satanás, ah, meu Pai, nós queremos na Tua vitória que agora, Pai, o Senhor joga por terra estas obras das trevas, estas obras malignas, saia, Satanás, aonde você está causando destruição, ruína, aonde você está causando separação, angústia neste coração está promovendo o divórcio, a violência, a vingança, meu Deus, vai colocando as Tuas mãos, vai dando a solução, nós cremos, Pai, no Teu trabalhar, Espírito Santo, aqueles que clamam conosco agora, esperando um sinal do Senhor em seu corpo, porque estão, Senhor, agora enfermos, estão sentindo dores, estão com infecções, com inflamações, com caroços, ó Pai, com cistos, com hérnias, meu Deus, estão agora, ó Deus, desenganados pela medicina, mas eles estão crendo na vitória, ó Pai, que emenará-se a la basura e me canta a la maia, ó Pera agora, Senhora, ó Pera agora, Pai, o Senhor é o provedor, o Senhor é o Deus de toda carne, para Ti não há nada impossível, escrito está que o Senhor tem poder, ó Pai, para tocar e operar, fazendo, Pai, a restituição perfeita agora alcançar a nossa vida, ó Pai querido, nós pedimos, ó Deus, toca nestes pulmões, que já não funcionam para respirar, limpa estes bronquios, Senhor, que estão tapados para não oxigenar, oxigenar o cérebro desta pessoa, meu Pai, toca agora, Senhor, nos rins que já não podem mais trabalhar, fazendo, Pai, a drenagem do líquido deste corpo, e esta pessoa começou a inchar, mas o Senhor é a nossa providência, é a nossa saúde, é a nossa vida, e nós cremos que agora, Pai, todas as trevas malignas, que estava causando o Senhor, através destes cálculos renais, destas pedras, destas infecções, a benção da decisão contigo, acaba de alcançar esta vida, e todos aqueles, ó Pai, que clamam conosco, esperando a resposta bendita do Senhor, Confirma, meu Salvador, em nome de Jesus Cristo, e sela-nos agora, com esta bendita, perfeita e maravilhosa resposta, em nome de Jesus, Amém, e Amém, Senhor Jesus. Queridos internautas, você que nos acompanha, saiba que a providência de Deus, do nosso Salvador, ela já chegou para a sua vida, para o seu corpo, para a sua alma, e para a sua família, aonde você estiver, se você pode ousar, agora com a sua fé, receba o que você pediu a Deus, receba o que o Senhor já tem confirmado, que Ele te dará, porque fiel é o Senhor, para nos entregar, muito mais, daquilo que pensamos, ou imaginamos, segundo a sua graça, que Deus abençoe a sua vida, e lembre-se, em Cristo Jesus, está a nossa vitória.